E aí pessoal do Corrida Noir, meu nome é Guilherme Rossi, sou gerente de produto da Under Armour do Brasil e vou contar aqui para vocês os principais lançamentos da Under Armour para o primeiro semestre de 2015. Antes de entrar especificamente em qualquer calçado da Under Armour, eu queria contar um pouquinho a história, já que é a primeira vez que eu participo aqui do Corrida Noir e a Under Armour sendo tão recente aqui no mercado brasileiro. Então a marca começou em 1996, fundador da marca chamado Kevin Plank, ex-jogador de futebol americano, estava na universidade e ele era um dos caras que mais transpirava durante o jogo de futebol americano. Então ele sempre tinha que trocar a camiseta de algodão que ele usava por baixo da armadura, daí vem o nome Under Armour, por baixo da armadura. Então ele desenvolveu uma camiseta de compressão com uma tecnologia que ajudava a eliminar o suor do corpo durante o jogo. Então a partir disso, ele começou com 17 mil dólares e hoje é uma marca que já fatura 3,7 bilhões no mundo. Esse começo, a partir de uma roupa de compressão, ganhou uma proporção enorme. Hoje a marca está em diferentes tipos de esportes, diferentes tipos de modalidade, gênero, sendo que o principal foco da marca agora passa a ser running. Os calçados de running da Under Armour hoje se estruturam da seguinte maneira. A gente tem três principais famílias. Run Fast, que são calçados para provas e treinos de velocidade. Run Long, que são calçados específicos para corridas de longa distância, e a gente entende como longa distância já corridas acima de 10 quilômetros. E o Run Strong, que são calçados híbridos para você, além da corrida, tem toda a preparação. Você pode usar tanto no momento do treino, quanto numa preparação, por exemplo, com uma subida de escadas. No primeiro semestre, a gente tem o foco principal em duas famílias, a Run Fast e a Run Long. E é aqui que eu queria falar sobre as principais estrelas de cada família. Vamos começar então pela Run Long. A família Run Long, como eu falei, são calçados específicos para a corrida de longa distância. Então, o principal benefício aqui vai ser o conforto e o amortecimento. Então, o primeiro calçado que eu queria apresentar para vocês é o Speedform Gemini. Essa é a principal aposta da Under Armour nesse ano. É um calçado que vem para competir no mercado de running de uma maneira bem forte, estruturada, e com alguns diferenciais super importantes. Então, eu queria começar a explicar o calçado a partir do cabedal. A Under Armour, como eu expliquei no começo, ela é uma marca que começou a partir de uma camiseta de compressão. E a compressão nada mais é que é o produto dentro do seu ajuste máximo. Então, é o ajuste bem próximo do corpo, é um fit perfeito. Então, quando a Under Armour foi atuar no mercado de calçados, diferente das outras marcas, a Under Armour começou em vestuário e depois foi para o calçado, ela procurou traduzir um pouco dessa compressão para o calçado. Então, ela tem uma história curiosa aqui. A família Speedform, que é a família a qual pertence o Speedform Gemini, toda a família Speedform tem um cabedal com uma história bem interessante. O cabedal é produzido em uma fábrica de sutiãs. Por quê? A gente entende que o sutiã é aquele produto que consegue dar um ajuste perfeito, você tem o controle da anatomia do produto. E, curiosamente, essa fábrica também é uma fábrica que faz roupas de astronauta, que a gente sabe que são produtos que são colocados no teste máximo de qualidade. Você vai começar a perceber o efeito da origem desse produto exatamente no formato que é dado ao cabedal. Então, aqui a gente tem a parte de construção interna, que você consegue ver aqui o contraforte do calçado, que ele elimina qualquer possibilidade e necessidade de ter costura. Então, justamente, a gente consegue isso com um cabedal moldado. Então, você consegue dar a forma necessária para a construção de um calçado sem precisar de costura no cabedal. O que isso quer dizer em termos práticos? Sem costura no cabedal, você não tem atrito durante a corrida, não tem atrito, não tem bolha. Você, a Derarmer preza muito o foco na corrida. Você não se distrai com o calçado e foca só na corrida. Esse é um calçado que, além de um cabedal moldado aqui sem qualquer tipo de costura, a costura para emendar o cabedal, ela vem de uma maneira, uma costura ultrassônica, que ela também, ela vem de uma maneira selada, que elimina qualquer tipo de atrito interno aqui também no cabedal. E uma aplicação de mesh para trazer respirabilidade para o corredor. Outro ponto importante do calçado Speedform é a inclusão de refletivos em pontos importantes do calçado, que ajuda durante a corrida noturna. E no colar aqui do cabedal, ele vem com a inclusão de alguns pontos de silicone que ajudam o pé a se manter no lugar. Outro ponto importante do Speedform Gemini é que ele vem com um suporte de TPU, que é esse plástico mais rígido na parte do calcanhar, que dá suporte na pisada e ajuda na estabilidade. Outro ponto que você, corredor, vai ser super importante, é um suporte na amarração que mantém a língua no lugar durante a corrida. Então, mais um motivo para você não se distrair durante a sua corrida. Bom, então, com um cabedal sem costura qualquer, você vai perguntar, pô, mas cadê a palmilha do calçado? A palmilha do calçado, ela fica exatamente entre o solado, entre a entressola e o cabedal. Essa palmilha, ela é composta da tecnologia Ford Ifon, que é uma tecnologia de espuma de lenta memória. Lembra daquele travesseiro da NASA que fica a marca da sua cabeça quando você deita? Exatamente, aquilo é uma espuma de lenta memória. Então, qual o benefício que ela traz para uma palmilha? Ela se adequa melhor ao formato do seu pé e ela não deixa que ele deslize por dentro do calçado. Então, mais um benefício para o Speedform Gemini que você não encontra em qualquer calçado. Então, abaixo, essa palmilha, ela é acoplada à entressola. É uma entressola que ela possui a tecnologia Charged Foam, que é uma tecnologia que traz uma espuma, que ela consegue uma alta absorção de impacto e, ao mesmo tempo, um retorno de energia muito grande para a próxima passada. E esse é o principal diferencial desse calçado, que vai permitir você fazer corridas de longas distâncias com um alto amortecimento e uma resposta rápida. O solado do Speedform Gemini, ele vem com aplicação de borracha para trazer bastante durabilidade e tração. Aqui é uma borracha aerada, sendo que na parte do calcanhar, onde tem uma abrasão maior e tem um contato mais constante e mais pesado com o solo, ela tem a inserção de uma borracha de carbono que traz ainda mais resistência. Ainda existe uma preocupação com a inclusão de canaletas de flexibilidade no calçado, que vai também te ajudar a impulsionar para a próxima passada. O Gemini é um calçado com o drop de 8 milímetros e o peso dele é 242 gramas. Esse calçado você vai encontrar no mercado já agora no primeiro semestre, com um preço de R$ 499,90. O próximo calçado é o Speedform Apollo Vent. Esse é um calçado que faz parte da família RunFest, portanto é um calçado para velocidade. Ele tem como principal característica de cabedal também a tecnologia Speedform, que é a mesma que eu expliquei do Gemini, que vem da fábrica de sutiãs e que tem um ajuste e fit perfeito. Então esse cabedal, ele vem com uma diferenciação em relação ao Gemini, que é a inserção da tecnologia Armor Vents de perfuração. Essa é uma tecnologia que traz ventilação para o pé do corredor, então ele vai manter, vai controlar a temperatura do pé do atleta. Só que ele vem de uma maneira um pouco diferente. Como é feita essa perfuração? Ela não é feita a laser, ou seja, não existe qualquer rompimento da fibra do tecido quando é feita a perfuração. Toda a perfuração é feita no momento da construção da trama dela. Então aqui você ganha, além de ventilação, você ganha a resistência com ventilação. Esse é um diferencial da Under Armour, e ela não está presente, essa tecnologia não está só presente no calçado, mas também algumas peças de corrida em vestuário. Outro ponto importante aqui do cabedal do Speedform Apollo, ele também vem com a inserção de silicone aqui no colar, para evitar qualquer deslize do pé. E ele vem com a mesma história também de conexão entre a palmilha, entre a intressola e o cabedal. Então a mesma palmilha Ford Fond com espuma de lenta memória, que vai manter seu pé no lugar durante a corrida. Também é um calçado com pouquíssimos pontos de costura, o contraforte dele vem sem qualquer tipo de costura. Ele vem também com a costura ultrassônica no cabedal para a junção das peças, que não vai trazer qualquer tipo de atrito para o corredor. E a intressola dele, ele é um calçado técnico para a corrida. Ele é um calçado que vai te incentivar a pisar com o meio do pé e te jogar para frente. Até por isso ele faz parte da família Speedform, onde o importante para você vai sempre ser mais rápido e bater seu próprio tempo. Esse calçado, ele vem com uma espuma chamada Micro G. É uma espuma super leve e de rápida resposta. Então ele libera energia para a sua próxima pisada. É um calçado levíssimo, é um calçado que pesa 182 gramas. Isso faz qualquer diferença para um treino de corrida e para a prova de corrida. O fato dele ser um calçado leve, ele é um calçado que ele traz um suporte na parte interna do solado, da intressola, que vai ajudar na estabilidade da pisada. Então ele estabiliza a pisada a partir dessa placa de TPU, que é esse plástico mais rígido, inserido na parte interna do solado. O fato de ter esse suporte não quer dizer que ele é um calçado de pisada pronada. Ele é um calçado de pisada neutra. O suporte é exatamente para dar estabilidade para a pisada de uma maneira geral. Esse é um calçado que traz no solado a inserção de borracha em pontos estratégicos do solado. Então ele vem com a inserção tanto na parte do calcanhar, no meio do pé e no antepé, reduzindo o máximo possível de inserção de borracha para confirmar e dar mais veracidade para o conceito de leveza que o calçado tem. E ele vem com um solado anatômico também, com canaletas que vão incentivar a pisada natural também do pé. Então esse é o Speedform Apollo Vent. Ele é um calçado com 182 gramas, como eu já tinha mencionado, drop de 8 milímetros. E o preço dele no ponto de venda, R$ 399,90. O próximo calçado que eu vou apresentar para vocês é o Speedform XC Mid. Esse é um calçado para corrida, apesar de ser um calçado de cano médio, isso é difícil você ver no mercado, mas ele é um calçado para corrida trail. Então ele faz parte da família Run Fast, ele também faz parte da família Speedform, ou seja, ele vem com todas as características que eu já apresentei aqui de ajuste no pé e de poucos pontos de costura no cabedal. E ele vem com alguns diferenciais aqui que vai ajudar você, corredor de trail, a ter uma experiência um pouco diferente. Primeiro que ele é um calçado leve para trail, é um calçado que pesa 269 gramas. Segundo, que apesar de toda essa estrutura que você pode achar um pouco robusta aqui, ele é um calçado totalmente flexível. No cabedal, ele faz a utilização do neoprene, que vai te trazer proteção e essa flexibilidade que vai precisar. Por outro lado, o suporte para uma corrida trail, já que você vai enfrentar superfícies de solo diversas, ele vem com suporte de TPU, esse plástico mais rígido no calcanhar, que vai te dar estabilidade para a corrida. E ele tem uma tecnologia interessante, ele tem uma tecnologia chamada Storm. Essa tecnologia, a gente também tem aplicação de vestuário para a corrida, que ela repele a água. Então, ela vai ajudar a água a não entrar no calçado durante a corrida. Por outro lado, você pode achar que ele vai esquentar bastante. Se não entra água, é impermeável. Não, ele é resistente à água e ele traz microperfurações no cabedal. E essas microperfurações vão te ajudar no controle da temperatura do pé. Esse é um calçado que lhe traz também a palmilha Fordifon entre a entressola e o cabedal. Então, a espuma de lenta memória aqui também presente no Speedform XC, mid. A entressola do Speedform XC, ela utiliza a espuma Micro G também, que é uma espuma super leve, a mesma presente aqui no Speedform Apollo Vent. Então, essa leveza, ela é transportada por um calçado de trail. E a durabilidade existe sim. É um calçado resistente no solado. Então, existe uma placa de borracha rígida no solado, que vai ajudar nessa durabilidade e proteção do pé numa corrida trail. E tem todo esse grip que sai da entressola, um grip de borracha, que vai dar tração para a corrida trail. Então, esse é um calçado com um drop de 8 milímetros. O preço de venda dele é R$ 699,90. É um calçado que vem para mudar o mercado de trail no Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A Under Armour só está começando. A gente se vê no segundo semestre. A Under Armour só está começando.